Boa tarde pessoal, eu sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba e hoje eu tenho mais um belíssimo imóvel aqui de condomínio fechado à venda aqui na cidade é um imóvel com 280 metros de terreno, sendo 190 metros de área construída então aqui na fachada a gente já tem ali garagem para dois veículos na parte de descoberto na parte de coberto, perdão, na descoberto nós temos mais dois é um imóvel que está bem bacana, então falta finalizar a parte dos planejados mas já estou apresentando ele aqui para vocês de primeira mão nós temos toda a iluminação aqui no calçamento já embutido nós temos spots ali iluminando o paisagismo, ali o coqueiro na janela aqui da sala nós temos spots também aqui na outra lateral do terreno então nós temos mais aqui iluminação da garagem e uma entrada lateral aqui esquadrilha, porta em esquadrilha, preto fosco né então eu vou só entrar aqui vou apresentar aqui para vocês pessoal hoje o clima aqui em Indaiatuba está maravilhoso deixa eu só encostar a porta aqui para a gente ter privacidade clima muito, muito agradável hoje aqui então nós temos aqui um pé direto de 5 metros olha esse lustre aqui que maravilha já direcionado aqui para a mesa de jantar né olha que maravilha, deixa eu só virar aqui para vocês entenderem bem então aqui nós temos toda essa janela lá com espaço para o cortineiro é tudo em LED aqui tá pessoal, está tudo instalado, já está tudo funcionando o imóvel que eu já comentei vai vir só a instalação agora dos planejados lá no closet e olha que bacana aqui nós temos esse lavabo essa madeira aqui de demolição olha que madeira maravilhosa né alguns detalhes aqui um espelhão com LED no fundo aqui um lustre pendente ali em cima também uma entradinha de luz então ficou bem aconchegante esse lavabo aqui ó passa cerâmica, olha que cerâmica bonita pintando um mármore olha ficou bem agradável esse lavabo e aqui como eu já estava apresentando a vocês né toda essa integração olha que maravilha aqui nós temos aqui um ponto para TV ó aqui ficaria aqui dá para colocar um painel bem bacana até em cima ponto para ar condicionado está tudo aí preparado né vou apresentar com vocês aqui primeiro a área íntima nesse corredor então nós temos aqui três dormitórios sendo três suítes aqui no padrão tá pessoal tudo novinho tudo bem limpinho então aqui as venezianas fundo aqui para para a libraia churrasqueira já com os pontos aqui para TV também para ar condicionado as portas aqui ficaram todas em verniz tá verniz natural vou só apresentar aqui para vocês o banheiro dessa primeira suíte tá o armadinho aqui também puxando para a madeira aqui eu vou com uma pia sobrepor né detalhe branco os tonefes aqui tudo bom no comando os detalhes aqui de decoração já o box bem bacana né e agora eu apresento para vocês a segunda suíte mas também seguindo o padrão de mesmo acabamento aí né o primeiro dormitório da primeira suíte nós temos aqui a segunda com o mesmo padrão o espaço para o cortineiro aqui os pontos para a TV e o acabamento aqui né do banheiro também seguindo o mesmo padrão até com já com uma decoração olha que bacana bem aconchegante esse imóvel viu pessoal ali com o nicho seguindo tonzinho de branco né para ficar bem agradável já com os armários olha aqui para vocês verem os LEDs também na parte superior uma boa localização também aqui dentro do condomínio tá condomínio aqui bem bacana bem próximo ao centro mesmo 5 minutinhos aí a gente está no centro da cidade tá pessoal dependendo da localização que você for ali no centro nem isso então aqui nós temos a suíte principal olha o corredor lá conseguimos ver a janela lá da frente aqui o ponto para a TV e aqui o ponto para ar-condicionado então a janelinha aqui para a área da piscina já converge aqui olha que bacana e aqui é o que eu comentei com vocês que vai chegar o closet aí então vai ser planejado vai ser entregue com o closet tá bom e esse banheiro da suíte principal a pia também seguindo o acabamento dos outros banheiros já com o espelho aqui com os leds tanto ali na área do banho quanto aqui na área do espelho olha que bacana aqui ele fez um pouquinho de propriedade fez um pouquinho diferente fez essa repartição aqui para a área do box só para vocês entenderem então o box é da Bittuji do banheiro também bem bacana bem aconchegante bem novo então aqui a gente gosta muito dessa exposição a gente já sai do banheiro e já fica aqui no closet e aí depois um espaço aqui para a sua cabeceira e aqui os pontos para a TV e agora eu vou apresentar vocês ali a área da cozinha e toda a parte do quintal ali a piscina bora lá se você não é inscrito no canal já se inscreve já deixa seu like e manda seu comentário aí o que vocês acharam o que vocês gostaram desse imóvel então ali tem a lavanderia aquela porta ali da lavanderia mas aqui nós temos um balcão dá para colocar umas banquetas aqui fazer uma refeição rápida já com os pendentes bem legal também esse pendente bem bonito olha que bacana que ficou decoração e aqui os armários da cozinha então aqui a gente tem espaço para o seu refrigerador aqui máquina de lavar e aqui no cantinho nós temos um cooktop cinco bocas a torneira aqui já com pia um cubinho inox dispenser aqui para detergente bem bacana né os armários colocou nessa pegada um pouquinho mais colonial seguindo um tom de azul olha que bacana vou mostrar aqui para vocês então nós temos um LED aqui também não sei se dá para ver né olha que bacana tem um LED aqui na parte da cozinha e olha que bonito que ficou aqui o visual dessa cozinha vou mostrar aqui para vocês então o espaço que nós temos aqui dessa piscina e ali como eu comentei a churrasqueira também seguindo o armário né igual da cozinha ali um pouco mais colonial já instalado a carbão então está bem bacana aqui com revestimento imitando madeira também deixa eu só mostrar para vocês aqui a parte da piscina com essas arandelas já instaladas né nós temos a piscina aqui com a prainha ali um pouquinho mais fundo ali nós temos a casa de máquinas vou mostrar para vocês desse ângulo aqui olha que legal uma casa com 280 metros de terreno né pessoal 190 de área construída aqui aos fundos nós temos uma ducha o chuveirão está até instalado aqui deixa eu só vim daqui para mostrar para vocês um pouco do sol atrapalha um pouco né e aqui nós temos ali um jardim ali nós temos um ponto para água aqui nós temos mais um olha que bacaninha né então a casa precisa de verde né pessoal e aqui ao lado desse chuveirão também nós temos aí um jardinzinho então fica um imóvel bem agradável ali nós temos para as faças que se vocês necessitarem pronto ponto para TV aqui também já com os pendentes então fica a critério né a decoração de cada um e eu vou mostrar aqui agora para vocês esse corredor lateral deixa eu só abrir aqui então aqui nós temos a casa do gás e a frente né essa entrada lateral que a gente sai só encotar senão ela vai bater porque está ventando muito gostoso tem essa porta lateral que a gente sai lá na garagem e aqui fica escondidinho olha que bacana esse projeto né a parte da lavanderia então a lavanderia também vai ser instalado os móveis aqui tá então fica um closet mais a lavanderia tá bom então tem a lavanderia aqui ali a casinha do gás fica bem nesse corredor aqui olha que bacana e eu saí aqui pela pela garagem pessoal dá para sair aqui pela garagem então bem bacana mesmo e essa é a vista então aqui de frente para o condomínio nós temos aquela mata ali será para sempre mata tá preservação total aqui desse imóvel então eu vou ficando por aqui se vocês quiserem mais opções de imóveis link aí na descrição assim como deste imóvel valores também se quiserem visitar basta pegar meu contato aí na descrição e a gente agenda uma visita aqui tanto nesse imóvel nesse imóvel quanto em outros também aqui do condomínio muito obrigado espero que vocês tenham gostado já deixa seu like se inscreve no canal se não é inscrito para ficar por dentro de todas as novidades aqui da cidade de Indaiatuba e nos vemos no próximo vídeo valeu tchau tchau